Fala, galera! Nesta segunda-feira, 24, com o retorno de Davi Luiz, o Flamengo se reapresentou e iniciou a preparação para o jogo contra o Maringá nesta quarta-feira pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Mas antes, peço aí que você deixe seu like e, se falou por aqui, te convido para que se inscreva no nosso canal, beleza? Então, confere aí que foi o treino do Mengão nesta segunda-feira, 24. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Então, galera, o treino do Mengão de hoje foi isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!